. Depois meu pai comprou um terreno aqui no Tatiana. Comecei do nada. Então ele chegou aqui, ele viu o Tatiana assim, assim assimilou a cidade dele. Já tinha uma coisa pequena lá, mas era uma padaria também. É um pedacinho do Paraná. Eu cresci aqui e aí a gente sempre falava o bairro perto da Coca-Cola. . . . A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu nome é Renan Carlos Ferreira, sou morador de Tatiana desde 1994, vim morar para cá com dois anos. Sou filho do seu Irineu e da dona Regina, todo mundo conhece. Tenho muito orgulho do bairro que eu cresci, que eu nasci. Orgulho também das pessoas que moram aqui, das histórias de superações que tem aqui. Me chamo Orlando Giraldelli, moro aqui há 27 anos, no Jardim Tatiana. Já tenho conhecimento desde 89. Em 91, comprei um terreno aqui do lado. Vindi ele, comprei o terreno na Rua 1, onde hoje é Coqueiros. Vim de lá e hoje comprei esse que eu estou hoje. Comecei do nada. Me orgulho de estar aqui, porque um dos bairros melhores que tem aqui na região é o Jardim Tatiana. Meu nome é Miguel Souza Moreira, sou morador aqui do bairro do Jardim Tatiana. Jardim Tatiana, aproximadamente há uns 23, 24 anos. É um lugar onde eu vim para cá, não sou da cidade, nasci na Bahia. Hoje tenho orgulho de viver aqui, já tenho família aqui. Faço parte do pessoal do futebol, juntamente com meus amigos na diretoria. Já joguei no time no começo, não tive grande expressão, mas hoje estou tentando ajudar como não pode. Bom, meu nome é Josimar Dias dos Santos, sou natural da Bahia, vim há 24 anos. Morei um ano na Vila Garcia, depois meu pai comprou um terreno aqui no Tatiana, construiu uma casa, depois vendeu, construiu outra. E hoje eu faço parte da diretoria do time. Como fui jogador do time Tatiana há bastante tempo, e hoje sou diretor tudo, um bairro tranquilo de morar. Eu chamo José Maria Pedro, vou contar um pouquinho da minha história do Jardim Tatiana. Cheguei no Jardim Tatiana para os anos 96, aí tive a oportunidade em 2012 da gente ter, da família ter o primeiro comércio no Jardim Tatiana, que foi um açougue, né? O açougue estava meio devagar, pouco creente. E o rapaz estava meio desanimado um tempo e resolveu vender. Então a família pegou esse açougue e eu toquei o açougue por quatro anos. Me chamo Karen Stéfani. O Jardim Tatiana para mim faz parte da minha vida desde quando eu era pequenininha. Sempre tive muita convivência aqui com meus familiares, tanto de parte de pai, tanto de parte de mãe também. Então era sempre muito bom a gente sempre estar junto, o bairro maravilhoso. Eu cresci aqui e aí a gente sempre falava o bairro perto da Coca-Cola. Eu me chamo Vildo Antônio de Souza. Vou contar um pouquinho da história aqui do Jardim Tatiana. Eu conheço o Jardim Tatiana desde os anos 90. Eu morava do lado, mas hoje estou morando em Tatiana. Conheci ele desde aqui, quando era tudo rua de terra ainda, né? No início não tinha pouquíssima casa. E eu também estou muito inserido na questão da religiosidade do bairro. Então participo da igreja dele sempre, da igreja católica. Participo dos eventos, coordeno os eventos que tem aí na igreja. Eu sou Célia Mariano. Sou cabeleireira. Trabalho no Tatiana. Trabalho no salão há 38 anos. Foi o primeiro salão do bairro. Sou Vanderlei Carrasco Rodrigues. Moro, resido aqui no bairro Jardim Tatiana. E tenho um carinho maravilhoso por esse bairro. Sônia Antônia Paião. Sou comerciante aqui do Jardim Tatiana há 27 anos. Graças a Deus a gente está junto para a melhoria do bairro. Melhoria para a gente, a gente agradece muito. Mas desde que começou era uma portinha só. Agora está até ampliadinho. A gente está muito feliz aqui. Oi, então. Meu nome é Antônio Vanderlei dos Santos. Eu estou morando aqui pelo menos há 30 anos, no Jardim Tatiana. E sou presidente da Associação de Amigos de Barro. E estamos aí para melhorar, trazer melhorias para o bairro. Há 22 anos que eu estou com o comércio. Cada dia está crescendo mais. E graças a Deus tenho muitos amigos aqui. Só não me envolvo com futebol, mas amigos eu tenho bastante. Aí o que aconteceu? Desse açougue eu tive a oportunidade de montar o mercado. Que é o mercado MJ. Na Julieta Domingues Santucci, número 127. E dali para cá eu vim trabalhando na rede de supermercado. Virou uma rede, né? Tem três supermercados. E eu venho trabalhando aí até a aposentadoria. No início era muito complicado, muito perigoso e tal. Hoje o bairro está muito bom de se morar, muito bom. Só que ainda falta um pouquinho do poder público ajudar a gente. Porque o Novo Mundo e o Jardim Tatiana, principalmente, existe o quê? Eles são divididos entre Sorocaba e Votorantim. Então fica um pouquinho esquecido de Votorantim. Porque fica afastado do centro de Votorantim. Nós temos aqui hoje, temos a praça. Que tem algumas coisas que é para as crianças participar e tal. Tem um que tem quadro de futebol, tem um campinho e tal. Mas só que ainda falta porque essa praça, na realidade, ela está no distrito de Sorocaba. Na parte de Sorocaba. A gente morava em Votorantim. E aí eu tinha uma casa lá, no Jardim Serrano. Só que eu não gostava do lugar. Sabe? Eu não me sentia bem naquele lugar. Então o que aconteceu? A gente vendeu lá e ficou com o dinheiro parado. E eu trabalhava aqui na Alpargatas. E o meu pai era assim, muito de negócio. João Manuel. Ele morava ali na Gisele Constantino. Ele tinha assim, uma visão para negócio. E ele veio trazer eu para fazer compra aqui na cooperativa da fábrica. Daí ele falou, Célia, tem um loteamento aqui maravilhoso. Que os terrenos tudo planos, tudo, nossa, é da hora. E nós estávamos com o dinheiro na mão. Mas só que assim, eu vim ver terreno bom. Mas não tinha nada. Não tinha água, não tinha luz. Só que assim, daí foi crescendo. Meu filho foi desenvolvendo no salão. E a gente foi aqui. Começou do nada. Começou a levar, acho, depois veio aqui. A gente abriu um salãozinho pequeno. E foi melhorando, melhorando. Hoje meus filhos e meus netos trabalham comigo. Jardim Tatiana, eu cheguei quando eu comprei o lote. Não tinha água e nem luz. Só tinha uma camada de asfalto. Porque o proprietário que loteou, me garantiu que em dois, três meses já estaria ligado à água. E graças a Deus deu tudo certinho. Foi ligado à água, à luz. E aí a gente construiu esse projeto que você está vendo. E eu conheci um pouco da história da Tatiana devido a ir no futebol, conhecendo bastante o pessoal. E a gente vem lidando e tendo uma parceria com o pessoal. Com os mais também, com o pessoal dos comércios. A gente se ajuda um, sempre ajudando o outro. Na realidade, começou como um barraquinho lá. Uma construção pequena dentro, depois que a igreja foi construindo do lado. Para se tornar a paróquia que é hoje. A gente não tem toda a potência que é para um bairro ser um suporte. Vamos falar assim, um suporte. Com crescimento, para uma infraestrutura melhor, para uma vida melhor. Você entendeu? O povo daqui, eu acho assim, que é muito acomodado. Se você olhar aqui, acho que 70% são pessoas que vieram do Paraná. Pessoas que vieram do sítio. Pessoas que vieram do sofrimento de uma vida difícil. Então ele chegou aqui, ele viu a Tatiana assim, assim, assimilou a cidade dele. Porque o povo daqui, um povo muito humilde. Foi meu pai, a gente veio ali do Coloral, já tinha uma coisa pequena lá, mas era uma padaria também. Aí ele é daquelas que, para cada um vai montar alguma coisa. Já montou para o mais novo aqui, comprou outro negocinho ali, mas infelizmente ele foi embora. Os meninos também, graças a Deus. Então essa liderança, essa associação já existia. Só que ficou um tempo e depois as pessoas se afastaram, mudaram de cidade. E eu participei de algumas reuniões da escola do meu neto. E a Coca-Cola, a Sorocaba Refresco, ela queria investir na praça, aqui no bairro. Só que não dá para investir sem alguém responsável, para responder pelo bairro. Aí que eu procurei o pessoal da associação, os antigos, e foi fácil. A gente só mudou os nomes, eu como presidente e outras pessoas, como secretário, vice. E aí a gente começou esse entrosamento com a Coca, para beneficiar, para restaurar a quadra da praça. Em geral, a praça em geral. E graças a Deus deu certo, a praça está linda. Sim, aqui era tudo vazio. Geralmente eram poucas casas. Isso aqui era vazio, ali era vazio, 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 vazio. Então foi enchendo, foi enchendo. Hoje não tem mais terreno vazio. Hoje é uma cidade, não é um bairro. Não tinha posto de saúde. Hoje tem posto de saúde, temos creche, temos duas, temos três escolas. Temos aqui no Jardim Tatiana a praça. Eu também faço parte da igreja, ajudo no que posso. Faço parte de eventos também da igreja, que a gente promove, chamo os cantores. Mas agora que a gente está fazendo a festa junina, está sendo bem legal. Vejo bastante gente também indo na festa, na novena, que tem também na igreja. Então é muito importante tanto ter a festa, quanto ter a participação do povo na igreja. Tem os comércios, tem os supermercados, tem. E a escola também devia as escolas crescer. Vida na escola nascer, a creche e tudo mais. Então isso, o poder público ajudou muito no crescimento do bairro. Só que ainda nós temos a comunidade. Nós temos duas comunidades aqui que vêm crescendo, que a gente precisa olhar para eles. Vamos pensar assim, fala que é a invasão do sem terra, mas não é. A gente tem que olhar, sem teto no caso. Mas a gente tem que olhar que é uma comunidade que está ligada ao Jardim Tatiana e precisa ser cuidada, precisa ser olhada com atenção. Se você for no cursinho de saúde hoje, você não consegue. Você não consegue um médico, um especialista. Então você tem que ir aqui, fazer uma trilhagem para você ir. Então por que não vier esse aqui? A gente tem 8 mil habitantes. A gente está conhecido aqui, conhece as pessoas pelo nome. Sabe até o que você gosta já, entendeu? Então é gratificante. Trabalhou? Sim, mas gratificante. Hoje eu faço parte da diretoria do time do Tatiana, que hoje está na elite de Votorantim, ganhando mais visibilidade. Um time que vem crescendo a cada dia, tanto na parte de futebol, tanto na parte que rodeia. A torcida, o pessoal envolvido, as crianças, famílias, apoiadores. É um orgulho para a gente estar tocando esse projeto aí. O meu comércio, eu comecei com uma pet shop, já vai fazer 22 anos. E do pet shop eu fui crescendo, aumentando a cozinha, aumentando, aumentando. Comprei um terreno do lado, construí o meu filho, que fez muita força disso aí, o Ademir. E hoje nós estamos com pet shop, ferramentas, e estamos com outro pet shop separado, com a nova era. Hoje no bairro eu vejo muita necessidade, assim, né? Um bairro bem melhor e tudo, até quando eu cheguei, mas hoje eu vejo alguma necessidade. Uma parte como saneamento, né? Uma parte como foi já frisado a passagem do Tatiana para o Novo Mundo ali, tem um espaço ali que é bem escuro à noite. Tem muito pessoal do bairro vizinho, que é o Novo Mundo, que estuda aqui no Tatiana, que tem que passar por aquela região ali, entendeu? Não acho que se melhorar ali, entendeu? A parte de segurança, melhorar algumas coisinhas assim, eu acho que vai fazer um bem, bastante bem para a comunidade. Hoje é tudo asfaltado, que nem foi, tem posto de saúde, tem escola, que antes não tinha, tinha que deslocar, né, pá? E então tudo isso está agregando um valor dentro da vila nossa, que não é pequena. Temos prédios aí na Rua 17, temos dois condomínios, né? Então é bastante grande, a população é numerosa e isso faz bem para a vila. Eu canto desde os 13 anos de idade, eu fiz também já audição para o Raul Gil, quando eu tinha 13 anos de idade, sempre o meu pai me acompanhando. E aí eu também cantava aqui nas Redondezas também, nas casas de shows. Em 2018 gravei um DVD, fiz um pé na estrada, divulguei o DVD, cedei o DVD, as minhas músicas nas rádios da região, fui também para outros estados. E foi muito gratificante para mim, porque era um sonho, realizei um sonho gravar o DVD. Você não tem vergonha de me perguntar, depois disso tudo, se eu quero voltar. Você acha que eu volto na hora? Você acerta, abre logo essa porta. Você não tem vergonha de me perguntar, depois disso tudo, se eu quero voltar. É claro que eu volto na hora. É só abrir logo essa porta. Foi parte de um sonho meu adquirir uma propriedade aqui no Tatiana, porque eu costumo dizer que o Tatiana é um pedacinho do Paraná. É um bairro que quase a metade do bairro Jardim Tatiana é paranaense. Então, por eu ser o paranaense, eu me orgulho muito. Então, assim, a gente precisa de muita coisa, segurança. A gente não tem segurança. Se você liga lá, que está acontecendo alguma coisa, demora. Para chegar ao seu corpo, porque eu entendo. Hoje, para você sair do seu local, para você chegar até aqui, quanto tempo demora com esse trânsito? Mas a gente queria um posto aqui. Assim, um posto policial pertinho. Que fosse, assim, você ligar. Ou, senão, uma ronda. Todos que vêm pedir um pão, um café, a gente serve também. Tem aquele dia do, sabe, de doação. O homem é muito bom aqui, muito bom mesmo. O dono daqui é Antônio Marcos Paião. Quando eu comecei a construir aqui, eram aquelas árvores enormes, eucalipto, né? Vacas pastando, cavalos soltos. Era uma fazenda, como se fosse uma fazenda. Só tinha o loteamento e aquela casquinha de asfalto, que eu falei para o senhor, né? E, ao longo do tempo, as pessoas foram construindo, foram apostando no bairro. Para quem chega hoje, talvez perceba alguma coisa que ainda falta, mas para a gente que está aqui há pelo menos 30 anos, o bairro, nossa, ultrapassou. Na minha opinião, ele ultrapassou até o Novo Mundo, que é um bairro há bem mais tempos aqui na região, né? E falamos aí também das crianças, né? Às vezes hoje, a parte de esporte é o que tira as crianças da rua, que leva, que ajuda. Temos bastante pessoa esportista aqui no Jardim Tatiana, que gosta de estar envolvido. E a criançada hoje, principalmente os meninos, eles precisam de alguém para puxar, mas precisamos de ter um local adequado para que a gente possa levar. Hoje, né, a gente está sendo agraciado aí com a Prefeitura, que está olhando para nós. Acho que devido ao trabalho que a gente vem fazendo, né, que vai subindo, estão vendo que é um time organizado. Vários jogadores querem vir jogar aqui, várias pessoas querem acompanhar o time. Esse ano vendemos perto de 300 camisas, né, Moca? Umas 250 com nome, então é uma coisa gratificante. O comércio naquela época, nem mercado tinha aqui, tinha as mercearias pequenininhas. Hoje tem três mercados grandes, mercearias, deve ter umas dez mercearias por aí. Então, nós temos um movimento grande no Jardim Tatiana. Bastante população. O comércio antigamente aqui, a gente tinha que meio estar saindo, né, com os bairros mais movimentados. Hoje, graças a Deus, como já foi frisado aqui, tem mercados aí, tem concorrência, tem... Você não precisa mais sair daqui para ir procurar preço, nem alguma coisa para se comprar. Então, esse projeto desse campo aí já tem mais ou menos uns 15 anos, que é para sair. E acho que há uns 10 anos atrás fizeram, né, limparam lá o terreno, colocaram as traves, fizeram, tem inauguração, tudo. Já tiveram dois torneios, né, né. E é o que falta para nós hoje. É, eu, na verdade, meu irmão, a gente sempre se doa, ajuda, né. Que nem eu te falei, a gente não é 100% de ajudar todo o tempo, mas tudo que precisa, a gente está, assim, se doando um pouco para as pessoas. Na minha opinião, sim, está faltando uma parte de cultura, como vocês haviam falado, né. De esporte, de lazer, tem a pracinha ali, que está sendo modificada, está ficando bem bonita. Tem que ter um campo a mais, tudo, para ser mais, para ser bem mais legal. E a parte de música, a parte de, tanto de teatro, essas coisas assim, para interagir com as crianças, até com os adultos também. Se eu olhar no tempo mais antigo, no tempo que eu cheguei, a gente tinha uma discriminação. Porque se você fosse comprar um tênis na loja e fosse passar no crédito, se você fosse do Novo Mundo, Jardim Tatiana, ele não aprovava o seu crédito. Tinha uma discriminação. Hoje, graças a Deus, não tem isso. Hoje é o melhor lugar para morar. Quando eu mudei aqui, eu tinha os dois filhos menores, de 10 e 12 anos. Porque eles desciam no manteiro, sozinhos. Ninguém levava, ninguém buscava. Só que, hoje você vai arriscar, deixar o seu filho andar? Não deixa. Aqui é o Jardim Tatiana. Quando eu conheci, praticamente em torno de 1975, 76 até, aqui era como se fosse um espaço vago. Eu comecei a construção aproximadamente há 28 anos atrás e tem uma foto que mostra. E não tinha nada aqui, tinha só eucalipto, sabe? Na casinha lá embaixo, aqui. E tinha aquela fábrica de alimentos aqui ao lado. Não, eu estou falando ali do terminalzinho que vai ajudar muita gente. Não é? Eu, graças a Deus, não tenho meu carrinho. Mas muita gente que precisa. Até indo no shopping para vir no Tatiana, para vir aqui na Coca, que aqui o bairro já está bem grandinho. Não tem um meio de transporte de linha reta aqui da Raposo. Não tem. Judia muito. Você leva três horas para chegar aqui. Você não quer um pedacinho de nada, entende? Então eu peço ajuda também de vocês. Seria interessante, lógico, como já existe em outros bairros, e a gente está tentando providenciar isso, um posto. Porque o bairro cresceu, a parte de baixo, não sei se você já foi, ele expandiu lá para o fundo, né? E tem alguns assentamentos também aí, que eles estão regularizando a situação, né? Das pessoas que estão, que se apropriaram, né? Mas seria interessante um posto policial para nós aqui. E a prefeitura tem olhado para a gente, e logo, logo vamos ter campo aí, que vai ser bom para a comunidade, e vai ser bom para a molecada, que vai ter uma outra opção, além das coisas ruins que tem na rua aí. Nós temos uma vila aqui que nós temos farmácia, nós temos posto de saúde, nós temos, como a gente está falando, dos futebol, que eles crescem muito, isso aí que eu não conheço quase, né? E temos... Só não temos um hospital aqui dentro, mas o resto nós temos. Até eu estou querendo fazer um município da Tatiana aqui, viu? Vocês não sabem, mas eu estou querendo fazer um município da Tatiana. Se eu quiser se... Se o senhor pudesse ser um município da Tatiana, o senhor se candidataria a prefeito? Sim, aí eu e o meu filho vamos ser prefeito e vice-prefeito. Aqui sempre foi feito o deslocamento, se eu não me engano, sempre por PA de Votorantim, né? Um postinho ali de Votorantim, ali no centro ali do Votorantim, né? Mas hoje a gente já tem um posto de saúde aqui dentro do bairro aqui, que não faz de tudo, mas já ajuda bastante, já ameniza, já manda a pessoa já com encaminhamento para outros postos mais em volta da cidade. Então acho que ajuda bastante. Além de conversa aí, tem as farmácias no bairro, que já ajuda bastante também, né? Então, às vezes tem muita criança que fica na rua por não ter aonde ir. Antes tinha um projeto aqui que faz parte da cidade de Sorocaba, onde as mães colocam os filhos para ficar um meio período enquanto eles trabalham, né? E o outro meio período vão para a escola. Mas falta alguma área de lazer, alguma coisa para beneficiar nós. Melhorou bastante? Melhorou. Mas a gente pode ser um pouquinho melhor. O Jardim Tatiana é um lugar muito bom para se viver. Muitas pessoas podem pensar que não, pode ter medo, mas não. Então, eu cresci também aqui e a minha família, todo mundo vem para cá e se sente em casa. É um bairro muito gostoso para se viver. Jardim Tatiana e Green Valley precisaria poder público estar instalando uma base da GM para ter um acionamento mais rápido nas ocorrências que necessita aqui no bairro. E nos três bairros, principalmente. Mas hoje, com a iluminação da grande luz de muitas administrações racionais que fizeram bom uso da inteligência, do raciocínio, da opção de escolha, do livre-arbítrio e cumpriram com aquilo que se propuseram em fazer, o bairro é um bairro encantado. Então, aqui, graças a Deus, eu conheço todo mundo, a gente tem amizade com todo mundo, eu participo na igreja, né? A gente tem uma igreja aqui maravilhosa, tem várias igrejas. Eu falo assim que o nosso bairro é muito abençoado, porque tem muitas igrejas. Então, de uma forma ou outra, está buscando a Deus, está louvando a Deus e está pedindo a proteção divina sobre o nosso bairro. Eu acho o nosso bairro muito abençoado. Ah, nós está lindo. O que tem aqui já está bom. É um bairro que eu indico. Se as pessoas vierem de fora, quiser morar, está próximo para Raposo Tavares, que interliga o sul do estado e o norte do país, né? Então, é o mergulho do Jardim Tatiana. É um bairro que eu indico. É um bairro que eu indico.